Bem gente, nós estamos com a Dijane Brito, aqui do bairro Manguinha. Ela está muito feliz, passando pelo menos difícil, frio e dodói, mas ele contou com a moto zerada. Dijane, faz um pouquinho com a gente. No momento da ligação, eu nem atendi a ligação, porque eu estava na UPA com o meu filho. A gente teve um dia difícil hoje e ganhar essa moto foi a melhor notícia que a gente poderia receber. Você é uma cliente fiel aqui do Seja Super? Dijane Brito, toda semana a gente está aqui, os cachos, todo mundo aqui já conhece a gente. Você estava esperando, sabia que tinha um sorteio, colocou os cupomzinhos na UNA. Estava na esperança de ganhar a moto? Sim, estávamos. Mas assim foi rápido, né? É. Como recebeu assim a informação? Foi muito emocionante, inclusive, tão louco, eu estou sem voz de tanto gritar. Na hora que ligado, você perguntou, mas eu, é verdade mesmo? É, exatamente, mas não acredito, só comecei a gritar. E os seus agradecimentos nesse momento ao São Jorge Super? Isso, eu quero agradecer, obrigado pelo prêmio e vou continuar comprando, claro. Ah, então boa sorte, parabéns, né? Obrigado. Valeu.